Secretário de Estado Adjunto de Saúde visita LabCovid, laboratório referência para a realização de testes moleculares de diagnóstico da Covid-19 em Minas Gerais. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! A quinta edição da revista de jornalismo científico da UFLA já está disponível. 5 mil exemplares da revista na versão impressa serão distribuídos gratuitamente em Lavras. A versão online pode ser acessada em ufla.br barra revista. Ocorreu na terça-feira, dia 2 de fevereiro, o Seminário Online Gestão da Vida Acadêmica na Pós-Graduação, Desafios e Possibilidades. O evento foi promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em parceria com a Associação de Pós-Graduandos. O seminário está disponível no canal da UFLA no YouTube. Já está disponível o edital da terceira etapa do processo de avaliação seriado da UFLA Paz. O documento é direcionado aos candidatos que fizeram a segunda etapa em 2019 e fariam a terceira etapa em 2020. As inscrições vão de 25 de março a 26 de abril. Saiba mais em ufla.br barra paz. Pesquisas da UFLA usam aparelho de raio-x para identificar elementos do solo e de plantas de forma rápida e eficiente, sem emitir poluentes. Trabalhos com o uso do aparelho na Escola de Ciências Agrárias da UFLA tem se tornado referência mundial. Na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a UFLA recebeu o secretário de Estado Adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares. A comitiva da Secretaria de Saúde visitou o LabCovid, laboratório referência para a realização de testes moleculares de diagnóstico da Covid-19 em Minas Gerais, e acompanhou o mutirão para testagem de policiais civis de Lavras, realizado pela equipe do laboratório no Centro de Convivência do Campus. Se você quer saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o site ufla.br. Nos siga também nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho